Oi gente, aqui é a Rey e hoje eu vim responder as perguntas de vocês sobre o BookTube Lá no Instagram eu vou pedir para vocês me mandarem as maiores dúvidas de vocês sobre o BookTube de modo geral Então se você quer participar dos vídeos aqui do canal, eu sugiro que você siga o perfil do canal lá no Instagram Que é esse que vai estar aparecendo aqui na tela e o link vai estar aqui embaixo também no box de informações Porque lá a gente tem esse contato mais próximo, eu estou sempre pedindo sugestão para vocês do que vocês querem ver no canal Faço perguntas, peço a vocês me mandarem perguntas para responder também, enfim né Se você quer participar dos vídeos do canal, segue a gente lá no Instagram e acompanha pelos stories, enfim né Vamos lá então que eu vou responder as perguntas que vocês mandaram Não tem muita coisa, mas tem algumas bastante assim legais, vamos começar A primeira pergunta é Como é ser um BookTuber em uma sociedade com tantas pessoas desinteressadas em ler? Para mim, eu encaro isso como uma espécie de desafio de você levar a palavra dos livros para as pessoas que ignoram eles, entende? Eu acho que é mais uma responsabilidade que a gente tem de fazer, convencer as pessoas através das nossas opiniões Da nossa empolgação e da nossa honestidade A quererem conhecer determinada história, a quererem ler sobre determinado assunto que a gente achou importante Alguma coisa que a gente acha que é necessário que as pessoas leiam, enfim Eu acho que é mais uma responsabilidade que o BookTuber tem de levar a palavra dos livros às pessoas A outra pergunta é Como começar? Como foi o início das parcerias? Quando você viu que o canal deu certo? Isso aí foram três perguntas da mesma pessoa, né Como começar? Assim, eu tinha muito receio no começo de que Ah, eu não tenho, por exemplo, uma câmera boa que vai me dar uma imagem boa Uma imagem que eu gostaria, sabe, de ter no meu canal Eu não tenho um cenário bonito Na época eu não tinha nada arrumadinho, né Não tinha um espaço só meu, enfim Eu tinha muita essa preocupação E eu postergava muito de começar a ter o meu próprio canal por esses motivos Até que eu comecei Eu falei, ah, quer saber? Eu tenho um celular com câmera, eu vou começar a gravar com o meu celular Vou fazer os vídeos porque eu gosto de falar sobre livros E vou publicar isso na internet Pra começar a ter o meu próprio canal Porque era alguma coisa que eu queria Na verdade, na época eu já tinha blog E eu queria atrelar um canal do YouTube ao blog, entende? Então, foi assim Aí acabou que meu marido sendo fotógrafo Acabou vendo que eu tava gravando vídeo Que eu tava tentando fazer o canal andar pra frente E acabou me emprestando a câmera dele E é essa que eu uso aqui até hoje Então, assim, eu tive a sorte, o privilégio De ter alguém muito próximo de mim Que convive comigo Que tivesse um equipamento bom Pra que eu pudesse gravar os meus vídeos E fazer aquilo que eu queria Porém, eu acho que você deve começar com aquilo que você tem Ser genuíno, ser você mesmo Falar dos livros que você gosta Sendo você na internet Porque, assim, é fato As pessoas se identificam com as pessoas Que são honestas e verdadeiras E que sabem ser elas mesmas Então, assim, ó, só vai Como foi o início das parcerias? Então, eu já comecei a ter parceria pelo blog Na época que eu tinha blog E, assim, levou algum tempo Eu já tinha meus próprios livros, né? Porque eu já era uma leitora Comprava meus próprios livros E eu resenhava esses meus próprios livros Mas no começo, assim, quando Eu não tinha livros de lançamento Pra ler esse tipo de coisa Muitos livros eu comprava E eu oferecia Procurava autores Que estavam procurando parceria Pra trabalhar com eles, né? Pra fazer a resenha no meu blog Recebendo o livro deles em troca, né? Que daí era uma forma também De eu também produzir conteúdo Pro meu blog Com o passar do tempo O blog foi crescendo Felizmente, né? As redes sociais também Aí eu comecei a ter o canal Que também começou a dar um retorno E com isso, então Eu passei a participar de seleções Assim, eu demorei muito Pra ser convidada Pra uma editora, né? Pra passar em uma seleção de editora Pra receber os livros de parceria Mas quando aconteceu, assim Eu fiquei muito feliz Porque na minha cabeça Queria dizer que o meu trabalho Tava sendo bem feito, sabe? Que eu tava sendo reconhecida Por editoras que Viam no que eu produzia Qualidade suficiente Pra que eu falasse dos livros deles Então foi assim, tipo Foi um processo Não é uma coisa que acontece De um dia pro outro, sabe? Mas ter canal Ter blog Ter Instagram É algo que de fato, assim Exige muito da gente De tá sempre produzindo E quando você tem os três Ao mesmo tempo, então Nem se fala Mas assim É um trabalho constante E daí a outra pergunta É quando você viu Que o canal deu certo Então Eu comecei a perceber Que eu tava Indo por um caminho Bom Pra mim Quando eu comecei A ter interação do público Porque assim É engraçado No começo você posta o vídeo Achando que vai ter Bastante gente assistindo E não é assim, né? Não é de uma hora pra outra Que as pessoas vão se interessar Nos seus vídeos Então é uma coisa que demora Daí quando eu comecei A ter assim Um número maior De visualizações nos vídeos Quando eu vi que as pessoas Comentavam Espontaneamente Nos meus vídeos Eu pensei que eu tava De fato, né? Tive a certeza De que eu tava de fato Me conectando com essas pessoas E tendo o feedback delas Daquilo que eu tava fazendo Então pra mim Foi o ápice, sabe? Então até hoje Quando eu vejo pessoas Comentando nos meus vídeos Eu já tenho a rapidez Eu gosto de ser rápida Na hora de responder Por mais que nem sempre Isso aconteça Então assim É uma honra pra mim É até mesmo algo Que eu não abro mão de fazer Que é responder os comentários Das pessoas E manter essa interação Com elas A próxima pergunta é Como é a rotina semanal? E ela me pediu pra gravar Inclusive um vídeo De rotina semanal E eu pretendo fazer isso Assim, a minha rotina semanal É muito variável Porque eu tenho aulas na faculdade Minhas aulas não são certinhas Tipo, ah, de segunda a sexta de manhã É tudo muito variável Então assim Eu tenho também as coisas de casa Pra fazer Aí eu trago coisas da faculdade Pra fazer em casa E daí tem as coisas do canal Que também se misturam no meio Assim, não é uma rotina Que é algo que se repete sempre Mas assim Existe uma rotina Que é sempre de produção Seja pro canal Seja pra faculdade Enfim É uma coisa Frequente assim Eu pretendo gravar um vídeo E mostrar pra vocês Uma semana comigo Mas assim Nem todas as semanas Vão ser iguais, sabe? A próxima pergunta é Rola competição entre booktubers Pra ver quem lê mais? Olha, eu não sinto Que haja competição Mas de fato Eu diria assim Falando por mim A gente se sente impelido A ler mais livros Nem tanto Pensando no quanto O seu amiguinho ali do lado Tá lendo Mas pensando que tipo Você tem que produzir conteúdos Seu canal é sobre livros Então você tem que falar sobre livros E você tem que ler livros Então você tem que estar sempre lendo Pra sempre produzir Tudo bem que não é assim Com esse pensamento De obrigatoriedade Tipo Ai, eu preciso ler Mas A gente tem já Essa Essa visão da leitura Que Não é só de hobby Você tem ali um compromisso Com os seus inscritos Com as pessoas Que te acompanham De atualizar eles Do que você tá lendo De apresentar pra eles Novas possibilidades De leitura Então assim Acaba havendo mais Essa competitividade Com a gente mesmo Sabe? De estar sempre sendo A nossa melhor versão Então com isso A gente tá sempre querendo Ler Sempre Ler Sempre coisas atuais Trazer essa atualidade Pros nossos leitores E assim vai indo A próxima pergunta é Como sair da mesmice? Amigo, se você descobrir Você me fala Porque isso é algo Que a gente inclusive Debate entre a gente Que o booktube O nicho booktube Não permite que a gente Varie muito assim não Porque são sempre Os mesmos formatos Resenha Vídeo de recebidos Vídeo de leitura do mês Vlog de leitura Desafio TBR Lista de livros Então assim A gente não tem Como inventar Não tem muita invenção Então acaba ficando Mais o mesmo Então acho que Esse negócio de sair Da mesmice Vai muito da gente Pegar alguma coisa Que já é feita E trazer isso Pro nosso jeitinho Incrementando coisas novas Mas daí vai muito Da criatividade da gente Então a gente tem Que sentar Pensar Planejar num vídeo Recentemente Eu tenho feito vídeos Não tão recentemente Mas já fiz Há pouco tempo Vídeos em que tipo Eu colocava ceninhas No meio do vídeo Então assim É todo um São coisas que eu dou No mais trabalho Mas que incrementam o vídeo E faz com que algo Que já é feito sempre Tenha certa variedade Mesmo que seja pouca Mas é difícil Gente Não é fácil O próximo é Você acompanha algum Booktuber gringo? Indica algum? Eu não acompanho muitos Mas eu já assisti vídeos De algumas pessoas Que eu até gostei bastante Tem um menino Que o canal dele Chama Jesse the Reader Eu acho Ele é bem engraçado Assim extrovertido Tem A little book All All Não sei como é que fala Mas tem essa menina Também É uma garota O canal dela Tem uma menina Que chama Oriel Bisset Que eu também Gosto bastante Das indicações Que ela faz Então São canais Que eu já assisti Vídeos Mas que eu não acompanho Sabe Na verdade Assim Acompanhar canais Tipo De estar sempre vendo É raro Eu não tenho feito isso Com muitas pessoas Não Aí a próxima é Qual é a necessidade De abrir empresa? Qual é o ramo Da empresa? Essa pergunta Eu achei bem interessante Recentemente Eu precisei abrir uma empresa Então vocês estão falando Com uma empresária E por que que isso acontece? Né gente? Quando você tem uma empresa A empresa é pra formalizar Um serviço que você já faz Então quando eu comecei A prestar serviços de público Por exemplo Pra autores É uma coisa muito É uma coisa muito tipo Você e o autor Não tem assim Muito segredo Você combina com o autor Como que vai ser Valor Você já combina Tudo dá certo Fechou É você e o autor Quando você fecha Publicou o editor A coisa já muda Porque o editor é uma empresa Então tem que ser uma linguagem De empresa com empresa Entende? Então assim As editoras vão exigir Por exemplo Nota fiscal E até mesmo Outros clientes Podem pedir nota fiscal Um autor Pode exigir uma nota fiscal Se você está fazendo Um trabalho pra ele Afinal de contas É um comprovante De um serviço Que você prestou Entende? Então eu senti necessidade De abrir uma empresa Quando eu comecei A felizmente Ter serviços Que me exigiam Me era exigida Nota fiscal Então essa foi A necessidade Que me levou A abrir a empresa E assim É microempreendedor Individual Não é Meu Deus Empresário Chicão Não É meio mesmo Tem umas burocracias Que você tem que resolver Com a prefeitura Pra emitir nota fiscal Mas é basicamente isso A próxima pergunta é Como editar vídeos Sem contratar ajuda profissional? Em qual momento Você apela Para ajuda profissional? É Editar vídeos Sem contratar ajuda profissional É se virar nos 30 E aprender a mexer no programa Eu fui vendo tutorial no YouTube Para as necessidades que eu tinha De, sei lá Cortar vídeo Colocar musiquinha de fundo Dar zoom Rotacionar imagem Colocar texto Colocar uma imagem em cima do vídeo Esse tipo de coisa, né? Eu fui assistindo tutoriais Para aprender A fazer essas coisas pontuais Que eu precisava Porém Eu sei o básico do básico E tem coisas, inclusive Que eu penso em fazer Que eu vou precisar Contratar ajuda profissional Daí vem a outra pergunta, né? Eu nunca apelei Para ajuda profissional Porém Eu quero, por exemplo Fazer uma vinheta Para o canal Eu já fiz vinheta E as vinhetas que eu fiz Eu não gostei Mas eu penso em contratar Então a ajuda De uma pessoa Que saiba fazer vinhetas Para trabalhar comigo E criar uma vinheta Para o canal Entende? Então É nesse caso Mas eu nunca Nunca paguei ninguém Para editar vídeo meu não Tudo que vocês estão vendo É que isso eu faço A próxima e última pergunta É Como lidar com comentários negativos Ou inconvenientes? Ó Comentário negativo Eu tento levar De forma construtiva Assim Às vezes a pessoa Vai fazer Uma crítica Que é meio negativa Mas às vezes Ela está querendo falar Uma coisa Que eu posso usar Para melhorar realmente O meu trabalho E o canal E as redes sociais De forma geral Mas pessoas que querem ser Basicamente E unicamente maldosas Eu me ignoro E felizmente Não acontece muito comigo Mas eu já tive sim Contato com pessoas Inconvenientes Que mandavam direct Mandavam mensagens No facebook Ou até mesmo e-mails Assim pedindo Por exemplo Livro Sabe? Ah me dá um livro Então tipo Tem como você me ajudar A divulgar aqui A minha página Esse tipo de coisa É inconveniente É algo que eu não sugiro Um iniciante Sabe? Um influenciador digital Iniciante fazer Na verdade Nenhum influenciador digital Fazer Porque é uma coisa Que realmente incomoda A pessoa Com quem você está falando E que acaba de certa forma Sujando a sua própria imagem Inclusive se vocês quiserem Eu posso até fazer um vídeo Sobre dicas Para iniciantes No meio No ramo Do booktuber E dos influenciadores digitais literários Mas Teve uma época Que eu respondia Que eu ainda era educada E respondia a pessoa Mas teve época Que eu já peguei gente Tão mal educada Tão grosseira Tão gente Que achava Que tipo assim Você tinha obrigação De fazer o que eu estava falando Que eu simplesmente ignorei E prefiro bloquear mesmo Para assim Não ter dor de cabeça Bom pessoal Esse então era o vídeo Essas são as minhas respostas Para as perguntas de vocês Espero que tenham gostado Comentem aqui embaixo O que você achou do vídeo Se você quer mais um vídeo Assim de perguntas e respostas Que aí né Eu abro de novo aí Enfim As perguntas para vocês fazerem Mas era isso então Que eu tinha para vocês Hoje eu vou ficando por aqui Deixa o seu curtir Aqui embaixo Se você gostou do vídeo Aproveita para se inscrever Se você for novo Que a gente se vê Então no próximo vídeo Eu vou ficando por aqui Então a gente se vê na próxima Um beijão E até lá Tchau, tchau Tchau Tchau